Muita gente perguntando do confisco Vamos lá Eu acho que você é uma boa pessoa pra Falar sobre isso, você passou A gente falou sobre o confisco na Faltando E o O Enes O Paulo Enes, que é um jornalista Que eu considero Referência aqui no Brasil Que o Brasil é terra de cego O Brasil é um breu, um escuridão Então um cara que tem a honestidade Que nem o Paulo Enes Não tem a visibilidade que ele merecia ter O Paulo Enes, que é uma referência Pra mim Ele escreveu um artigo Inteligência analítica Justamente sobre Essa Falta de caráter da bolsa leprada Em colocar Pânico na população falando de confisco Vamos falar do confisco Então O Brasil teve um confisco? Teve Quando? No plano Collar Como é que foi o confisco? A Zélia colocou no bolso Três números Um era, sei lá, dez mil Outro era cem reais Outro era mil Daí ela sortiu lá Era mil E quem tinha mais de mil reais Mil cruzeiros na época Acima disso Teve todo o dinheiro bloqueado O dinheiro permaneceu em seu nome Numa conta corrente Você tinha, sei lá Dez mil reais na conta Mil reais você podia sacar E nove mil ficava na sua conta Estava lá Só que você não podia sacar Ficava lá na sua conta Sua conta estava lá bloqueada Nove mil reais Mas continuava lá Era seu dinheiro Estava em seu nome Tudo certo não É teu dinheiro você pode sacar Não tem problema E mil reais estava E o que foi feito? Então os amigos do rei Que tinham mais Advogados que podiam entrar de bermuda No STF Eles conseguiram desbloquear o dinheiro antes E voltou até a inflação E a classe média Que, por exemplo Você tinha Dez mil reais Mil reais ficaram congelados Nove mil, beleza Ficou lá preso Nove mil congelado Mil reais você pode sacar Esses nove mil reais Mas aí quando o pessoal começou a sacar Esses privilegiados foram sacando dinheiro antes E muita gente ficou rica assim Mas quem não conseguiu sacar antes Viu esse dinheiro desaparecer Porque voltou até a inflação E aqueles nove mil reais Se deram para comprar Sei lá Uma lambreta Não dava para comprar Um paio de tênis Quando o cara conseguiu sacar o dinheiro Então a inflação comeu O dinheiro continua no seu nome Você só não podia sacar E o que aconteceu Foi que a inflação voltou E comeu todo o valor Daquele dinheiro Isso foi o confisco O dinheiro estava Estava no nome das pessoas E ficou no nome das pessoas E no final você pôde sacar Só que quando você sacou Quando a classe média Conseguiu sacar o dinheiro A inflação já tinha comido Quem sacou antes Os ricos Os políticos Quem tinha advogado Que entrava de cueca no STF É isso Banco Quem ficou por último A classe média E o pobre O pobre não tinha dinheiro Então também não teve confisco Eu lembro que teve um caso O cara entrou no banco E estava gritando Eu quero os meus mil reais Eu quero Mas você não tinha mil reais Aqui no banco Você pode sacar até mil reais Se você tiver mil e duzentos Ou mil e quinhentos reais Então isso é o confisco O que está havendo agora É o seguinte Assim como tem Em qualquer cidade grande Qualquer cidade aí pelo Brasil Tem isso O cara abandona um imóvel O cara morre Daí tem velho Daí tem filho já morreu Tem ex-mulher de filho Com neto Com desneto E aí aparece Ex-mulher de neto Pode entrar no inventário E aí fica tão enrolado Que o pessoal fala Ah, deixa pra lá A briga é tão grande Pelo valor O cara abandona Aquela família Aquele imóvel abandonado E aí com o tempo Esse imóvel abandonado Acaba indo parar Na mão da prefeitura Porque eles não pagam IPTU, etc Acaba indo parar Na mão da prefeitura Do mesmo jeito Tem imóveis Que são abandonados Existem contas bancárias Que são esquecidas E abandonadas E isso acontece Não no Brasil Acontece no mundo inteiro Do mesmo jeito Que existem Contas bancárias Que são abandonadas Existe gente Que perde dinheiro No mundo inteiro Tem gente Que perde dinheiro A banca caiu Deixou na máquina De lavar Sei lá Pegou fogo na casa O que que acontece Quando perde-se o dinheiro Porque você tem Efeito contábil Por quê? Porque papel moeda Emitido em poder do público É uma dívida Pública não remunerada O setor público Tem uma dívida Em relação ao PIB Que se analisa Quando ele imprime dinheiro Aquilo entra como uma dívida É um passivo Do setor público Quando esse dinheiro Desaparece Em tese A dívida diminui A mesma coisa Como papel moeda impresso Isso no mundo inteiro Tem gente que deixa lá O dinheiro aplicado Ou abandonado Numa conta E fica lá 30 anos No passado O Brasil não tinha esse problema Por quê? Porque tinha inflação Então isso Virava Pintes Mas sempre De tempos em tempos Houve um Uma limpeza De contas inativas Só que hoje Não tem mais a inflação Que tinha no passado Então quando faz essa limpeza Tem um impacto Fiscal Qual é a malandragem Do governo? Então ninguém vai Você não vai encontrar Ninguém Ai meu dinheiro Foi tomado pelo Lula Que estava na minha conta Não existe isso Não existe isso Pode acontecer Que você tem uma conta Que você esqueceu Em algum lugar Com 10 milhões de reais E você não mexe nela Há 20 anos E aí você Pode ser que daí Sei lá 30 anos Sei lá Mas não é A sua conta corrente Que você está sacando Pegando dinheiro Mandando para cima e para baixo Ela não vai ser tirada de você Ela não vai ser obliterada É uma conta que está inativa Isso acontece no mundo inteiro Contas que ficam inativas Durante muito tempo De períodos em períodos Elas são Fechadas Perfeito Acaba Acontece no mundo inteiro Estados Unidos Na Europa No Brasil Já aconteceu no passado Tá Não é a primeira vez E aí É contábil Chama-se Creative Contabilidade criativa Do setor público Um contador Fazendo malandragem O governo Quer gastar Para ele gastar Ele precisa ter receita Esse dinheiro Que vai ser É fechado Vai entrar Vai entrar como uma receita Do governo É uma receita É recorrente Sim Isso acontece de tempos em tempos Então pode ser considerada Uma receita Pode ser considerada Uma receita Se acontece Recorrentemente Pode ser considerada Uma receita Mas isso está sendo feito Agora nesse momento Para o governo Aumentar a arrecadação E poder gastar mais Sem gerar um impacto Negativo nas contas públicas Só Ok Você tem a sua conta No Bradesco Risco zero Veja Teve um monte de gente Que teve Seus bens Dinheiro Casa Bloqueado Por decisões judiciais Assim Está tudo bloqueado Perdeu Então Não é que agora Isso que o governo Lula Anunciou Já foi feito no passado E confiscar Propriedades Privadas Ou Contas bancárias Isso já está acontecendo No Brasil De uma forma intensa Desde o governo Bolsonaro Foi no governo Bolsonaro Que aconteceu Um monte de congelamentos E bloqueios Do judiciário Na conta De quem Se manifestou Contra o sistema Então Assim Não tem Isso que aconteceu Agora Não é o grave Mas É grave O que está acontecendo No Brasil Há cinco anos Há seis anos Está acontecendo isso No Brasil É o fim do sigilo Agora que você descobriu É agora que você descobriu Que não tem mais sigilo Que não tem mais Agora não tem mais liberdade De expressão Cara Eu estava na Polícia Federal Há seis anos atrás Falando Exato Fui o primeiro a falar Da liberdade Que ia acabar E ia começar Acabando pela liberdade De expressão Depois disso Que o Bolsonaro Falou de liberdade Sempre Roubando as ideias Sempre roubando a ideia Porque antes era só Deus Pátria Família Daí começou Depois que eu falei Que viu Que liberdade Então assim Não tem novidade Há seis anos A gente não tem mais liberdade Há seis anos Tem confisco Há seis anos Não tem mais sigilo Piscal Não tem mais nada Acabou Eu tive Eu tive O meu boletim Quando eu tinha 17 anos Eu sofri um acidente no braço Eu tinha entrado na USP E não pude fazer as provas Eu tive o meu boletim Vazado Para todos os jornais E era uma coisa pessoal Para tentar destruir a minha imagem É burro É burro Pô Eu estava com o braço cheio de parafuso Só um professor Deixa eu fazer prova oral Pô Vazaram o telefone dos seus filhos Vazaram o telefone dos meus filhos Endereço dos meus filhos Tudo, cara Então Ai meu Deus do céu Cara, meu Vaza E não se faz nada Absolutamente nada Então, meu Para Para Não é agora O que está acontecendo Está acontecendo há muito tempo E Particularmente Isso do confisco Do Lula É mentira É vagabundagem De quem está falando É falta de agenda Dos deputagens Bolsonaristas Porque eu vi que tinha muito deputagem Lá Falando Tocantil É mentira É mentira É mentira Tá bom Beleza Feriadão Peguei Vim pescar um peixinho Aqui ó Acabei de pegar Só que por enquanto Só peixe pequenininho Vamos ver se mais pra frente A gente pega o maior Voltei da pescaria Tomei um banhão E refletindo Cada peixe A sua isca Para pegar Bolsonarista Aproveitando Dado que a gente Falou de relógio Próxima sexta-feira Vai entrar Obe sem filtro Novo horário Às 8 horas A gente se vê lá Abraço E aí E aí E aí